A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não ele, o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Jesus não fazia parte de grupos na sociedade que tinham altos conhecimentos. O estudo das escrituras, ou as funções sacerdotais no templo, ou as funções de ensinamento. E justamente em Nazaré, onde tinha sido criado, que foi considerada como sua terra, justamente ali em Nazaré, Jesus se manifesta, abre a boca, ensina, as pessoas ficam assustadas e também um pouco escandalizadas. É parecido quando alguém de uma cidade do interior vai estudar fora e quando volta, e as fofocas começam a correr, mas olha como ele voltou, todo imperdigado, todo convencido, porque estudou, porque ganhou um título. As vezes não somos capazes de valorizar o que é pequeno, o que é nosso, o que é simples. E dizemos, é apenas um filho do carpinteiro, é apenas um pedreiro, é apenas o filho da Dona Maria que mora naquela esquina. E Deus nos ajude a reconhecer primeiro em Jesus, aquele que é o Salvador, mas também reconhecer uns dos outros. a beleza daquilo que Deus mesmo realiza no coração dos mais simples e dos mais pobres. É palavra de vida eterna.